Chegou uma joia! Putaria, afro! Pacote a massa por net Deixa eu falar, deixa eu falar Posso falar, afro? Posso? Vou falar, vou falar Que agonia é essa na frente do paredão? Que agonia é essa na frente do paredão? Tô vendo xereca, xerec, xerecão Tô vendo xereca, xerec, xerecão Tô vendo xereca batendo no chão 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 Tô vendo xereca batendo Foi batendo, batendo Tô vendo xereca batendo Tô vendo xereca batendo no chão Tô vendo xereca batendo no chão Tô vendo xereca batendo no chão Tô vendo xereca Favião Fulmer Music Produções Sacra Produções Putaria, putaria, putaria Vem assim, vem assim É festa de paredão Tá uma coisa absurda 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 Aqueça a bunda Aqueça a bunda Aqueça, vou aquecer Aqueça a bunda 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 Salve, ó Fulmer Music Produções Sacra Produções Vem assim, ó Que agonia é essa na frente do paredão Que agonia é essa na frente do paredão Tô vendo xeréca Xeréca, xeréca Tô vendo xeréca Xeréca, xeréca Vai, 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 tô vendo o xereca batendo Festa de paredão, tá uma coisa absurda É festa de paredão, tá uma coisa absurda É festa de paredão, tá uma coisa absurda É festa de paredão, tá uma coisa absurda Aquece a bunda, a bunda, a bunda, a bunda Aquece a bunda, aquece a bunda Aqueça a bunda, aqueça a bunda Aqueça a bunda, aqueça a bunda, aqueça Aqueça a bunda, a bunda, a bunda Aqueça a bunda É o major da putaria Aqueça Aqueça a bunda Aqueça a bunda É o major da putaria Chegou o major da putaria aí, ó De pin na bunda que eu entendo como continência De pin na bunda e bota a mão, bebê É, a continência pro major O major vai te algemar Empina, pulsa O major vai te algemar Empina, pulsa Não para O major vai te algemar Empina, pulsa Não para O major vai te algemar Empina, pulsa Não para Não para Veste a bunda, ação gemada Vire a banda com a mão ademada Não para, não para, não para, não para, vai Gustavo, vai, vai, vai Não para, 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 não para Não para, não para, veste a ruma com a mão algemada, não para, da cabeça O Major vai te algemar, não para, não para, o Major vai te algemar Não para, não para, deixa a bunda com a mão a gemada Não para, não para, não para, não para Empina a bunda, empina a bunda, vai, 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 vai Não para, não para não, não para, não para não Não para, não para não, haha Deixa a bunda com a mão a gemada Não para, não para, não para, não para, não para Só o sol, só o sol, só o sol Sacra Produções Fulmer Music e gravações É, putaria, putaria Não, só que gravações, tá? Vem assim, ó Escuta a ideia do major, escuta o papo O major vai te algemar, empina, não para O major vai te algemar, empina, não para O major vai te algemar, empina, não para O major vai... Vai, Gustavo, vai, 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 vai Não para, não para, não para, não para Deixa a bunda com a mão a gemada Não para, não para, não para, não para, não para Vai amor, vai, 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 vai Não para, não para, não para Vai amor Não para, não para, não para Não para, não para, não para Não para, não para, não para Deixa a bunda com a mão a gemada Não para, não para, não para, não para, não para, não para Viu a guitarra agora Não para, não para, não para, não para, não para Pô, é o mais, ó É, putaria, putaria Pacote amassa.net Não, isso é que gravações, tá? É a música das ilhas É a música das praias de Salvador É, é a música do seu verão, seu verão Vem assim, ó Verão tá batendo, praia e cervejinha A reia tá lotada, elas ativam da maquinha Elas tão gostando, paridão tá rolando Hit do major que deixa as bundas balançando E tu observando, tu observando Ela ativa a maquinha e deixa a bunda balançando Eu tô observando, tô observando Ela ativa a maquinha e deixa a bunda balançando A bunda balançando, bunda balançando Vai, Gustavo, vai, 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 vai Bunda balançando, 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 balançando Vão tá balançando, bunda balançando Vai, 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 vai Bunda balançando, balançando, balançando Bunda balançando Bunda balançando, bunda balançando, bunda balançando Só saliu, só saliu É, é a música das ilhas Itapuã, Piatã, suburbana aquela onda Minha ilha de mais grande, minha barra grande Minha ilha da coroa, é pra você empinar bunda É pra você empinar bunda daquele jeito, amor Base na vó, gosta É, vem aí, vem aí, vem, vem Verão tá batendo, pra esse vejinha Areia tá lotada, elas ativando a maquinha E elas tão gostando, paredão tá rolando Rit do major que deixa as bunda balançando Tô observando, tô observando Ela ativa a maquinha e deixa a bunda balançando Tô observando, tô observando Ela ativa a maquinha e deixa a bunda, bunda, bunda vai Vai, bunda balançando, bunda balançando BUNTA BALANÇANDO, BALANÇANDO, BALANÇANDO Vai, Gustavo, vai, 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 vai Bunda balançando, bunda balançando Bunda balançando, bunda balançando Só o solinho, só o solinho Eu te falei, amor É, o verão é do major Tá um absurdo Isso, é a música das ilhas Das praias de Salvador Base na vó vai pegar fogo com essa É, é o major da putaria Verão tá batendo Praia e cervejinha Areia tá lotada Elas ativando a maquinha Paredão tocando Elas tão gostando CD do major que deixa as bunda balançando Tô observando, tô observando Ela ativa a maquinha e deixa a bunda balançando Tô observando, tô observando Ativa a maquinha e deixa a bunda balançando Vai com a bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando, balançando, balançando Bunda balançando, bunda balançando Vai, Gustavo, vai, 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 vai Bunda balançando, bunda balançando Bunda balançando, balançando, balançando Bunda balançando, bunda balançando Sacra Produções É o Majão Chegou o Majão da putaria, amor É, funkzinho TikTok pra vocês dançar daquele jeitinho Vem mãe mexendo essa bondinha E eu vou te levar pro céu Faz o passinho da bandejinha Que o Majão te pega e quer Só creio creio Só creio creio Só creio creio Vem mãe mexendo essa bundinha Eu vou te levar pro céu Vem mãe mexendo essa bundinha Que eu vou te levar pro céu Faz o passinho da bandejinha Que o majó te pegue e crê Eu sou crê, 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 só crê, só crê, crê, só crê, só crê, crê, só crê, botaria PUTARIA! So-cre-o-cre-o... Vai Gustavo! Vai Gustavo! Vai! So-cre-o-cre-o-cre-o... So-cre-o-cre-o... Vai Gustavo! Vai! So-cre-o-cre-o... Chegou! É uma ch... Só canção, só canção, só canção, só canção, só canção Não dá só TikTok de novo? Vai gravar agora, pega o celular e vai, amor, vai É, pode pegar Vem mãe mexendo essa bundinha Eu vou te levar pro céu, amor Faz o canção da bandejinha E o majote pega e só canção, só canção, só canção Só canção, só canção, só canção, só canção Vai Gustavo, vai, vai, vai Só canção, só canção, só canção Só canção, só canção Só canção, só canção, só canção É o majote Vem na bunda que eu já entendo como continência a vida Destrói na viola, Wade O homem destrói na escorda, velho É o majote da puta aí, aquela onda Souza Graves viaja, velho Viaja aí Com a peça na cintura, trajador no baile Ela ficou bolada porque eu tava com as partes dando giro Na favela, me viu de XRE Com o conjunto da SUE, com o balão no ouvido Ela sabe que eu sou envolvido Desce na boca pra dar pro bandido Ela sabe que eu sou envolvido Desce na boca pra dar pro bandido Eu tô minha XREG, minha XREG pra matches Energia e Bones Eu tô minha XREG, minha XREG, minha XREG Pra kadido Desce lá na boca pra dar pro bandido Eu tô minha XREG, minha XREG, minha XREG Dá XREG pra 전��ia A pontreira, bebê Eu tô minha XREG, minha XREG, meu XREG ja pro bandido Desce lá na boca pra dar pro bandido ен adultos Ele tá pro bandido, velho Sabe, manda precise Desce lá na boca pra dar pro bandido Máximo respeito Ela desce, ela desce Ela dá xereca, xereca pro bandido Pega divulgações Dá pro mais jovem, bebê Desce lá na boca pra dar pro bandido Que parada gostosa Dá cabeça, pitico gosta Com peça na cintura, trajetou no baile Ela ficou molada porque eu tava com as partes Dando giro na favela, me viu de TZR O conjunto da suê com o balão no ouvido Ela sabe que eu sou envolvido Desce na boca pra dar pro bandido Ela sabe, ela desce Icaro Vieira Forma! Me dá pra dar pro bandido Desce lá na boca pra dar pro bandido Má proma! Ela desce Ela desce na boca, velho Não, não, premiações Me digam Desce lá na boca pra dar pra um bandido Da bomba, Tendeira Da viola Raizona viaja, véi Que parada gostosa O Ed destruído nas cordas, véi Que parada gostosa é essa Eu gosto das meninas ousadas Que pulam o muro, véi Pula a janela pra dar checa o vagabundo Ela desce na boca Ela desce na boca, véi Pra dar checa o vagabundo Viaja aí, ó Com a pressa na cintura, traje azul no baile Ela ficou bolada porque eu tava com as batidão do giro Na favela me viu de XRE Com o conjunto da SUE Com o balão no ouvido Ela sabe que eu sou envolvido Desce na boca pra dar pro bandido Ela sabe que eu sou envolvido Desce na boca Com minha cereca, minha cereca pro bandido Com minha cereca, minha cereca pro bandido Desce na boca pra dar pro bandido Sou minha xeriga pro xeriga pro bandido Esfrega xeriga de mim Do jeito que tu sensita Esfrega xeriga na Pika Esfrega xeriga no Pika Esfrega xeriga na Footgar Esfrega xeriga na Pika Destrói Just Esfrega, 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 Esfreg Eu sei que você quer vida Eu sou seu major, eu sei que você quer vida Esfrega, xereca, de mim Do jeito que tu se sinta Esfrega, xereca Oh, selva, paredão Xereca não pica, xereca não pica Xereca não pica Esfrega, xereca, não pica Esfrega, xereca, não pica Esfrega, sereca, na pica Destrói, destrói Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca, na pica Esfrega, esfrega, esfrega Mariá, hipote, a loja do momento Esfrega, destrói Paranão e Italo C10 Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega, esfrega Caí que parelhão Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca, na pica Esfrega, da cabeça Não só que gravações, tá? Eu sou seu majozinho Eu sei que você quer vida Eu sou seu majozinho Eu sei que você quer vida Esfrega, sereca, no pai Do jeito que tu se espita Esfrega, sereca, no grito Do jeito que tu se espita Esfrega, esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, esfrega Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca, para não, para não, para não Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca Esfrega gostoso, gostoso Derrete, paredão Esfrega, sereca, na pica Esfrega, sereca, na pica Esfrega, destrói Esfrega, esprega, esfrega, esfrega Esfrega, esprega, esprega Estrega, sereca, estrega, estrega, estrega Porque fume é gravações, isso é paredão Estrega, sereca, não pica, estrega, pereca, não pica Estrega, pô, confe paredão Ela me faz de cavalão, ela me faz de cavalim Ela laça o vagabundo, essa novinha faz assim Ela me faz de cavalim Ela laça o vagabundo, essa novinha faz assim Galopa em mim, galopa em mim Galopa em mim, galopa em mim Ela me faz de cavalão, ela me faz de cavalinho Ela me faz de cavalinho, ela me faz de cavalinho Ela laça o bajosinho, o sandovinho faz assim Ela laça o vaga, vai, 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 vai Galopa em mim, galopa em mim Galopa, galopa em cima do bajosinho Galopa em mim, galopa em mim Galopa, galopa em cima do bajosinho Galopa em mim, galopa em mim, galopa Galopa em mim, galopa em mim Salve, salve, salve Galopa em mim, galopa em mim Galopa, galopa, se batou a jazim Galopa em mim, ahah Sôdei, capa, não, 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 não Galopa em mim, galopa em mim, ah É, agora eu vou salvar, agora, agora, agora Galopa, galopa em mim, galopa em mim Galopa em cima do Majorzinho, amor Galopa em mim, galopa em mim Rogério do céu, vô, céu Major Chegou o Major da Putaria aí, ó Afrou, nós com gás Pagode amassa.net Vem assim, vem, vem assim, vem assim, vem Vem assim, vem assim pro Major, vem Vem assim, vem assim Gosta de Putaria Gosta de Cachurrada Que se envolver pros cria Que trafica a madrugada Gosta de Putaria Gosta de Cachurrada Que se envolver pros cria Que trafica a madrugada Ela passa, passa, passa Ela passa, 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 passa Xereca, passa, passa Na gloqui, gloqui rajada Ela passa, xereca Na gloqui rajada Ela passa, xereca Ela passa, xereca Ela passa, xereca Na gloqui rajada Ela passa, xereca 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 Na gloqui rajada Ela passa, xereca Ela passa, xereca Não, só que gravações tá Sacra Produções Fulmer Music e gravações Viaje, viaje, viaje Gosta de putaria Gosta de cachorrada Vem se envolver com os cria Que trafica a madrugada Gosta de putaria Gosta de cachorrada Se envolver com os cria Que trafica a madrugada Ela passa, xereca, na glock 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 Na glock Ela passa, xereca, 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 na glock E xereca, xereca, na glock Ela passa, 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 xereca, na glock É bola, xereca, na glock Ela passa, xereca, na glock É bola, xereca, na glock Ela passa, xereca, na glock Ela passa, xereca, na glock Relaxa, xereca, na glock Relaxa, xereca, relaxa, relaxa, relax Relaxa, 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 relaxa Agora é doza, agora é doza Relaxa, 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 relaxa É o Major Vai toque, toque, toque E toque, toque, toque Vai, vai, vai E toque, toque, vai, vai Vai toque, toque, toque E toque, toque E toque, toque E toque, toque, toque E toque, toque, toque E toque, toque E toque, 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 toque Itoque, 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 itoque e a sua dinha Itoque, 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 itoque Uou, uou, uou Ela fica de quartão para mim rapaz, é Ela fica de quartão para mim esperando pirocana do Major To na onda e ela me deixa assim preparado pra fazer Na hora do ses tem que ser o talentinho Até de manhã Não dá do remédio Vai Eproxy Eproxy E na zoadinha do provável E toque, 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 toque E está aqui E toque, toque E toque, toque, toque E na zoadinha E toque, toque E toque, toque, toque Vai Gustavo, vai, vai, vai Sencha a boca, sencha a boca batendo aí vai O Merjou que produção Você queria putaria, Val Mas já vai te dar putaria então Bota a mão no joelho Prepara pra começar Bota a mão no joelho Preparar pra começar Encostar no vagabundo, esfrega a bunda sem parar Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba Destrago, destrago Vai carimba, vai carimba Vai carimbar, vai carimbar Vai caribar, vai carimbar, vai carimbar Vai carimbar, pega a cabeça E bota a mão no joelho, prepara pra começar Bota a mão no joelho, prepara pra começar Encostar no vagabundo, esfrega a boa da sepa Vai carimbar, vai carimbar, vai carimbar Vai carimba Vai carimba Putaria do machozinho Putaria do machozinho Eu vim tomar de assalto Eu sou madeira de Salvador Viaja aí, viaja aí, viaja aí, viaja aí Bagode é massa, pundulete Bota a mão no joelho Prepara pra começar Bota a mão no joelho Prepara pra começar Encosta no vagabundo, esfrega a bunda sem parar Encosta no vagabundo, esfrega a bunda sem parar Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba Vai carimba Vai carimba Vai carimba Vai carimba Vai carimba, vai carimba Vai carimba Vai carimba, vai carimba Vai carimba Vai carimba, vai carimba, vai carimba, vai carimba, vai carimba, vai carimba, vai carimba Essa porra pra você botar a mão no joelho, é Empina a porra da bunda na frente do paredão Viaja aí, ó, viaja aí, ó Boneca gosta Bota a mão no joelho Pra começar Bota a mão no joelho Prepara pra começar Encostar no vagabundo, esfrega a banda sem parar Encostar no vagabundo, esfrega a banda sem parar Vai carimba 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 vai carim Eu amei show, bebê